Comigo Não Comigo Não Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo você Sei também que você eu não sei Mas nada Um dia Você vai ouvir De alguém O que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Você é quem quer Você é quem quer Você é quem quer Você é quem quer Eu amo